Bom gente, eu estou aqui na Primark e eu decidi que vou fazer para vocês a parte aqui de bebês e crianças, que um seguidor meu tem pedido bastante, que é o Wagner, um abraço para ele, para a família dele, que eles pediram aí para ver essas partezinhas de criança e tal, então vamos nessa, vamos começar. Deixa eu começar nessa parte aqui, que é 18, 24 meses, 24, 36 meses, então vamos ver aqui 7 euros essa calça, 2 euros essas coisinhas aqui para beber, vamos ver esse aqui, 6 euros, essa calça aqui 7, 8, vamos ver um blusãozinho de algodão, 9 euros, bem bonitinho, tem várias coisinhas, bem bonitinhas, 12 essa jaquetinha, sapatinho 5, bem pequenininho, olha que amor, isso aqui, 3 meses, 62 centímetros, 11 euros, que amor, e é com meia calça, olha, com meia calça junto, muito bonitinho, girl power, 4 euros esse aqui, que amor, olha o shortinho, vamos ver, 7, muito bonitinho, ó, essas camisinhas aqui, 1,80, shortinhos, vamos ver, olha só que amor, bem pequenininha, isso aqui 0 a 3 meses, 1,80, tem várias estampas bonitinhas, ó, de unicórnio e tudo mais, love, girl power, olha que amor, uma coisa mais linda que a outra, olha só que bonitinho, de manhã comprida, 1,80 também, olha esses vestidinhos, 11 euros, ai, olha que lindo esse, 12 euros, muito barato, esse aqui 9, olha esse aqui, que bonitinho, ai, não tem preço, não acredito, muito bonitinho, as calças, 5 euros, 9 a 2 meses e 80 centímetros, tem duas, essas aqui, ó, mais confortáveis, 5 euros, 8 euros, olha a calça skinny, ó, isso aqui, 5,50, muito bonitinho, as calças de moletom, 3 a 6 meses, 6,50, olha isso, que bonitinho, olha isso, que bonitinho, isso aqui tá 13,50, 12 a 18 meses, ai, olha que amor esse, 6 euros também, 10 euros, 7 euros essas blusinhas, ó, são duas, bem bonitinhas, bonitinhas, conjuntinho, 5, isso aqui, 5 também, isso aqui, 5 também, isso aqui vem 3, ó, 8, isso aqui, 8 também vem 3, 6, esse aqui, 6, esse aqui, 7, olha essa capinha, que bonitinha, vamos ver quanto, aqui, 18, isso aqui tá carinha, mas é um amor, olha que coisa mais linda essa jaqueta, nova das meses, 13 euros, muito bonitinha, tem preta, rosa, tem vários conjuntinhos, ó, 11 euros, 18, 24 meses, muito bonitinha, 6 euros esse aqui, também é conjunto, tá, vem com a calça, 12, olha esse aqui, vem com a meia também, 16, ai, vem com short, ó, 16, são 3 peças, muito bonitinho, olha esse vestidinho, que fofinho, acho que é 11 euros também, macacão, 16, esse aqui, todo com 20, 16 também, 3 peças, ai, olha, essa tá mochila, 8 euros, que coisa mais lindinha, muito bonitinha, 8 euros o vestido, 14, esse aqui também é o conjunto, esse aqui, 9, esse aqui, 4, é um macacãozinho, 4 também, olha que amor, é este, muito bonitinho, ó, aqui tem barizinhos também, para os bebezinhos, 2 euros, 2 euros, 2 euros, isso aqui da Mini, não, isso aqui são aqueles lencinhos, para bebê, 5 euros, vem em 2, olha só que bonitinho, bem quentinho, vamos ver o preço, 16, vem embora, aqui, ó, e uma calça também, e mais esse aqui, para ficar por cima, tudo do pão, ó, esses bórezinhos assim, ó, 3 por 4 euros, esses assim, 3 por 9,50, olha esse aqui, ó, 10 desse aqui, ó, tem vários tamanhos também, 9, 12 meses, 80 centímetros, 0,36 meses, vai esses aqui, e é 10 euros, imagina, 7 desses bórezinhos, tem vários modelos, 7, 10 euros, tem esses aqui também, ó, diferentes modelos, 10 euros e 7 modelinhos diferentes, tem os branquinhos, vamos usar para recém-nascido, 4 euros, 3, muita coisinha bonitinha, tem esses de manga comprida, 9,53, olha o casaquinho, 8 euros, isso aqui, 5 euros, a toalhinha, ó, essas coisinhas aqui, as naninhas, vamos ver, 4 euros, olha só que legal isso aqui, para eles dormirem bem aconchegados, 12 euros isso aqui, isso aqui é para que tamanho, ah, 12, 18 meses, os vaguadores, quanto que tá, isso aqui tá, 13,50, 5 vaguadores, born em 2020, aqui é 5 euros, vamos ver aqui os bicos, 2 euros esses dois aqui, não sei se são bons, o que mais tem é coisa bonitinha e barata, 7 euros essas duas calças, ó, vamos ver esse conjunto aqui, 14, esse aqui bonitinho, 7, esse aqui 8, aquele ali para ficar bem quentinho, vamos ver quantos, 18, olha o conjuntinho de pijamas, 11 euros, 2 pijaminhas, vários modelinhos também, ó, essa calça, vamos ver, 6, 4, 8, olha a polo, 4, aqueles shortinho aqui, vamos ver, 7, aquela camiseta 11, uma camisa, 3 peças esse aqui, 16, conjunto completo, essas calças aqui de moletom, 7, olha aqui o tênis, 5, 8, esses aqui, o conjuntinho com 3, ai, que amor, gente, quando eu tiver meu bebê, eu vou ficar louca aqui, comprando as coisas, 12, olha isso, que amor, Little Explorer, 4, a jaquetinha 9, ó, bem quentinha, muita coisinha bonitinha, 4, ai, olha isso aqui, 12 eurinhos, jaqueta também, 12, olha a camisa, 6, 6 euros também, 6 euros, essa camisa de flanela, assim, 6 euros, as polos, 3 euros também, os shortinhos, ó, 6 euros, 5, esse aqui, esse aqui é 5 também, 5 euros as calças jeans, ó, os conjuntinhos, 14, duas peças, 14, com essa calça aqui, esse conjuntinho, 14 também, esse aqui é 16, olha aqui, amor, esse aqui com o shortinho, 11, 20 euros esse aqui, esse aqui, quanto que está? 5 euros, muito bom, 8 euros, do ano, veio essa luzinha, então, store 4, ai, olha essa jaqueta, 12, olha essa capinha de chuva, 14, hi, hi, olha a capinha, esse aqui, 12, calça de moletom, e um moletomzinho, 6, 12, esse aqui, vamos ver os casacos, esse aqui eu já tinha visto, está na promoção, ó, 5 euros, antes era 9, 5 euros, gente, olha esse também, 80 centímetros, só que não tem o preço, 5 euros também, esse aqui, vocês acreditam? Olha isso, super quentinho, inacreditável, 5 euros, esse aqui está 10, bem bonitinho também, bem quentinhos, olha, com pelúcia dentro, sei lá, 5 euros, esse aqui, bem bonitinho também, mas não é tão quentinho, está 9, olha a mochilinha, que bonitinha, 8 euros essa, várias camisetinhas diferentes, a 1,80, a criança, né, usa e suja, e vai tudo rápido, tem que lavar e não sei o que, olha só, olha só, that's little sidekick, olha só, skate dude, isso aqui, cool dude, eu gostei dessa, my mama rocks, muito bonitinho, aqui mais umas de 1,80, ó, uns monstrinhos, que eu adoro, girafinhas, shortinhos, ó, 1,80, muito bonitinho, ó, essa daqui, já era 6 meses também, 6 euros, os packs, 6 euros esses shortinhos, 8 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros aquelas ali, vamos dar uma olhada nos sapatinhos, 6 euros, 12, isso aqui, isso aqui, 5, muito bonitinho, isso aqui, 5, 6, 5, 5, eu não sei se são confortáveis para os pezinhos deles, né, esse aqui, esse aqui tá quanto, 5 também,